O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Eu sei que não adianta falar isso agora, mas era você ou eu. E sinceramente, sempre será eu. O que aconteceu? 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 Tronca! 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 do meu pai. Tem novidade, Gotham. Uma tal de Pacquiao é só mais papelada por causa de um colante, se quer saber. É a voz do papai. Essa Pacquiao continua aprontando mais problemas do que resolve a pior heroína da cidade. Pai, você pensava isso mesmo? O crime anda pior do que nunca. Mais do que o Doucota. E aí a tal Pacquiao some. Abandona, Gotham. Não é verdade. Eu ainda trabalhava como a Oráculo. Só queria poder falar com a Bárbara sobre isso. Cadê você quando eu preciso, Babs? Pai, eu tô bem aqui. O oficial abatido é o Gordon. Levou o tiro. Eu preciso de uma pulante pra já. Pai, não. Eu não vou chegar a tempo. Não vai dar. Eu que não vou ficar aqui. Calma. Isso não é real. É isso. Eu faço isso, gente. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Ah, ah. 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 Se prepara! Se prepara! Ai, esse lugar não acaba! Vatical, a corte das corujas te condenou à morte! Vatical, a corte das corujas te condenou! Vatical, a corte das corujas te condenou! Tomara que seja uma saída. Então era assim que modificavam as salas. Vatical, a corte das corujas te condenou! Não acredito que gastaram tanto no lugar só pra assustar pessoas. Acho que consigo descobrir o que pretendem. A corte das corujas te condenou. A corte das corujas te condenou. A corte das corujas te condenou. Pô, agora é só descobrir o que eu faço. Saco, não dá pra passar dos tanques, mas deve ter como atingir as válvulas. Saco, não dá pra passar dos tanques, mas deve ter como atingir as válvulas. Não dá pra passar dos tanques, mas deve ter como atingir as válvulas. Não dá pra passar dos tanques, mas deve ter como atingir as válvulas. Foi um inferno chegar aqui, então eu só vou perguntar uma vez. Que lugar é este? Preparamos os voluntários do projeto Polirras aqui, a criação de garras. Voluntários? Os mortos não se recrutam sozinhos. A princípio nós estamos mortos. Os novos são sempre aqueles que se ofereceram à causa. Valeu. Boa noite. O corpo nem começou a se decompor. Devem ter pegado ele pra transformar logo que morreu. Como que a corte fez ele se oferecer pra uma coisa dessas? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.